Hoje o solzinho tá daquele jeito, já filmei tudinho ali pra vocês, ó, catedral, né? Lembra de manhã? Esse lugar aqui não tinha nenhum carro, olha pra você ver como está o estacionamento da igreja agora. Lá na frente é a igreja, ó. Já filmei tudo, rodei aqui a basílica todinho, mostrando pra você. Só uma curiosidade que a gente tinha, né, de conhecer, tipo, a Parecido Norte. Isso aqui é tudo ônibus, uma das partes de ônibus, né? Algum ônibus tem aqui só, do outro lado tem o dobro, ali tem mais, entendeu? Ali na frente tem uma passarela bem grande, ali mais na frente também tem a praça de alimentações, né? A igreja. Não sei como é que vai ficar a imagem pra vocês em casa depois, né? Bem represso de carro, né? E é isso. O pessoal vai fazer mais uma caravana dessa daqui. Tipo, 12 de outubro, né? Dia das crianças, dia da Nossa Senhora, né? Aí a galera põe mais uma caravana. Então, Parecida do Norte, galera, é isso aqui que vocês estão vendo, entendeu? Aqui, eu não falei pra vocês, ó. Repleto de busão, filho. E mais atrás aqui tem mais ainda, entendeu? Nem sei, deve ter umas... Umas 5 ou 10 mil pessoas aqui hoje. Visitando, né? Dia do Trabalhador. 1º de Maio, né? Dia do Trabalhador. Onde a galera se reúne. Muitos vêm ali pra... Depositar a sua fé, né? Pagar o seu voto. Isso é muito gratificante. Eu não gosto de ficar filmando muito ali, ó. Porque é muita gente. E também é... Dá direitos atorais, né? Ficar gravando aí mais os outros assim. Então, mas mesmo assim de manhã... Esse já é o terceiro vídeo. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar porque... A gente não sabe quando vai ter mais uma oportunidade dessa daqui, né? De vir aqui mostrar tudo ao vivo pra vocês. Vocês que é inscrito no meu canal. Olha que gramado bonito aqui, ó. Verdinho, parecendo o campo do Palmeiras. Um campo de futebol, né? Aí essa entradinha aqui, ó. Dá acesso. Aí essa passarela aqui, ó. É o lugar que o pessoal vai lá pra almoçar. Comer um lanche. Tomar um refri. Senhorinha ali, tá escondendo. Olha o sol que tá a mil grau. Cê é louco. Mas é isso. Vou encerrar esse conteúdo aqui. Só queria mostrar mais um pouquinho pra vocês, né? Do ponto turístico. Lá a catedral. Né? Mostrando um pouquinho aqui da... Da igreja da Aparecida do Norte. Olha o que é, gente. Isso aqui é só um pouquinho. A gente tava comendo um lanche ali, ó. Já passou não sei quantas mil pessoas aqui, fi. Porque de quinze em quinze minutos... É... Se inicia uma missa, né? Aí... A galera vai lá comer um lanche. Tomar uma água. Refrescar um pouquinho, né? E aí... Daqui a pouquinho inicia mais uma. E duas horas a gente vai sair do nosso ônibus. Ó pra você ver. É plete de ônibus. Entendeu? Então é isso, galera. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Se inscreva nesse canal. Dê o seu like. Dê o seu joinha pra nós também. É muito gratificante. A gente saiu da cidade de Osasco. Pra buscar uma imagem tão linda como essa. Pra você no dia de hoje. Tá bom? Olha lá em cima pra vocês verem, ó. Então aqui só tem a catedral mesmo. A igreja é a catedral, né? Fica ali, ó. Tem mais alguns prédinhos. E é o que tem. Só que é um ponto turístico, né? Lugar muito visitado pelas pessoas. Milhares de pessoas passam quando tem excursão. Por exemplo, dia 12 de outubro. Dia do trabalhador. Que é uma data comemorada também. Então a galera vem pra cá. Entendeu? Inicia esse vídeo lá atrás, lá, ó. Aí já tô chegando aqui. E aproveitando, né? Mostrar um pouquinho da... Dessa caravana. Deixa eu ir aí com a minha esposa que ela deve tá doida. Que ela não gosta de ficar andando. Eu gosto de ficar gravando, filho. Adoro gravar. Entendeu? É isso, meus amores. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até uma próxima. Nós vamos encerrar aqui. Nessa imagem aqui, ó. Vou encerrar nessa imagem aqui nesse coração amarelo. Né? Nessa imagem tão bonita aqui. A gente se despede de vocês. Pedindo só aquele likezão mesmo. Agradecendo a todos aí do canal aí. Forte abraço. Até uma próxima. E tamo junto. Fui. Fui. Vamos fechar no coração, né? É isso aí. Deus abençoe a todos. Fui. É nóis. É nóis. Obrigado.